A Enterprise volta ao planeta de diversões para que a tripulação pudesse tirar uma licença, mas mais uma vez as coisas saem do controle e as criações bizarras deste mundo ameaçam a vida de Kirk e seus comandados. Este é Once Upon a Planet, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, essa é uma continuação de um episódio da série clássica, que é interessante como a série animada se mostrou muito mais autorreferente dentro da franquia do que a série clássica. Nos episódios da série clássica havia poucas ou quase nenhuma referência entre um episódio e outro, e aqui na série animada a gente vê uma série de continuações, uma série de referências à série clássica, e essa naturalmente é uma divertida continuação do episódio Shore Leave da primeira temporada, escrito na ocasião, lá na série clássica, pelo Theodore Sturgeon, escritor de ficção científica. Um dos episódios mais famosos e divertidos da série, aí eles resolveram fazer uma continuação. O curioso é que o próprio Ted Sturgeon tinha proposto uma continuação, isso em 1968, lá na série clássica, e ele chegou até a escrever um argumento, no final eles acabaram desistindo da história, mas haveria essa continuação de Shore Leave, que na época tinha só o título Shore Leave 2, mas ficou pra trás, até porque o Ted Sturgeon era um cara difícil de entregar roteiro, não tinha muita familiaridade com o esquema de roteiros, ele que era um escritor de ficção científica literária, e o Gene Roddenberry estava sem paciência, aquela altura pra ficar cuidando de roteirista que não tinha experiência, que exigia muita reescrita. Então eles deixaram pra trás essa história, e aí quando chegou a série animada, surgiu a oportunidade de fazê-la. O Chuck Manville e o Lane Jansson são dois escritores que aparecem pra propor histórias pra série animada, eles que já tinham uma relação de longa data com a filmation. Esses sim eram roteiristas, não de live action, mas já de animação, eram especialistas em animação, eles chegaram a ser indicados a um Oscar em 1968, por um curta de animação em stop motion, chamado Stop Look and Listen, então eles já tinham uma noção muito boa de animação, propuseram essa história pra DC Fontana, essa continuação, e claro, a DC, Dorothy Fontana, gostou da proposta, a Gene Roddenberry também gostou, eles, os dois, né, a Dorothy e o Gene Roddenberry, pediram algumas inclusões, algumas alterações, inclusive algumas ideias que foram incorporadas ao roteiro, tem a ver com os planos originais do Ted Sturgeon pro planeta aí de Shore Leave, né, então a história do sistema robótico, o ambiente subterrâneo do planeta, eram todas as ideias que o Ted Sturgeon nas primeiras versões de Shore Leave queria mostrar, mas que acabaram ficando de fora da história, porque não era prático mostrar isso em live action, muito difícil de construir e de mostrar, aí em animação tudo fica mais fácil, então nós temos essas ideias incorporadas, uma história bem bacana, uma continuação muito legal, que mostra o que acontece lá naquele planeta, depois que o cuidador, né, o responsável, o zelador ali do planeta morre, e aí nós temos o próprio planeta ganhando vida, uma discussão muito interessante de inteligência artificial e o desenvolvimento de consciência, é uma coisa que, pra nós hoje, com a evolução da inteligência artificial, é um tema relevante, muitos se perguntam se as máquinas podem eventualmente se tornar conscientes, e esse episódio trava essa discussão, inclusive fazendo um ângulo aí da discussão da escravidão e a questão da servidão e tal, então é um ângulo muito interessante e é um episódio muito bom, com muito destaque, pra Urrura, a Urrura mais uma vez volta a aparecer com força na série animada, ela que pela primeira vez assumiu o comando da nave em The Loreley Signal, não volta a ter um papel relevante aí, e a Nichelle Nichols, além de fazer a Urrura num papel muito importante nesse episódio, também faz a voz da Alice, de Alice no País das Maravilhas. É interessante citar aí muitas das referências que aparecem nesse episódio, né, é um episódio cheio de referências, sejam visuais, sejam de texto. Então a gente pode citar, por exemplo, o casarão que o Dr. McCoy vê lá, ah, é um casarão típico do sul dos Estados Unidos, inclusive muito parecido, lembra muito aquele que a gente viu no filme E o Vento Levou, de 1939, né, mesma ambientação e tal, e é engraçado aquela cena que aparece o Dr. McCoy vendo o casarão, quando o pessoal da censura da NBC foi assistir ao episódio, os animadores pregaram uma peça neles e botaram ali um... como se o Dr. McCoy estivesse fazendo xixi naquela cena, porque ele tá meio de costas, né, era só pra ver se os sensores pegavam ali e estavam espertos, né, lógico que aquilo não ia pro ar mesmo, era só uma brincadeira, mas eles fizeram, pregaram essa peça aí. E outras referências, claro, a máquina que leva o pessoal lá pra dentro, essa espécie desse rover aí, né, desse drone que leva as coisas pra dentro do subsolo e tal, muito inspirado na nave alienígena do filme Guerra dos Mundos, de 1953, né, aquela história, a adaptação da história do A.G. Wells com a invasão de Marte e tal, e o veículo aí é muito parecido com a nave daquele filme. E fora isso, claro, grandes referências à Alice no País das Maravilhas e à obra de Lewis Carroll, o escritor, e pela primeira vez nós ficamos sabendo que a Amanda, mãe do Spock, era muito interessada pelo Lewis Carroll e tal, é uma coisa que depois ia ser muito explorada em Star Trek Discovery, mas aparece aqui pela primeira vez na série animada, é mais um daqueles muitos elementos da série animada que acabam tendo impacto no resto da franquia. Fora eles, temos aí o Arix e a M-Ress, que fazem um papel importante, e claro, quem trabalhou muito aí foram Majel Barrett e James Doohan. Majel fez a Rainha de Copas e a M-Ress, e o James Doohan fez o Coelho, o Computador Mestre, Arix, o Gabler e, claro, o Scott. Arices da Rainha de Copas e a M-Ress. O que é? A M-Ress. A M-Ress. A M-Ress. A M-Ress. A M-Ress. A M-Ress. A M-Ress.